Você lava essa sua alma aí de Madalena a repetir... Ô, eu quero a sua boca que eu não quero falar com você não, tá, sua bruxa? Eu não quero falar com você! Não quero assunto com você! Você está falando... Meu Deus! Que risco, suco! Não quero assunto! Não dirijo a casa! Nudim! Aquela Cristina Mortágua? Gente, a Cristina Mortágua foi eliminada! Ela saiu da fazenda? Saiu, foi eliminada! Brigou só um pouquinho, foi só essa briga aqui de um minutinho. Não foi nenhuma Lorena Bowery, musa do Brasileirão, não é verdade, meuzinho? Essa sim! Brigou desde o primeiro minuto! É a menina que dá gol de ver, porque ela faz o tempo valer a pena, meuzinho! Olha ela lá no palco do Vendigar! Está bonita, penteada, uma amazão, né, meuzinho? Um belo decote! Ela está calma, está calma, está dando sorriso, está dando sorriso. Eu espero que esse sorriso fique até o final do Vale a Pena Ver Direito, porque hoje nós temos cenas proibidas de Lorena Bowery. Muito bem, senhoras e senhores, meuzinho, sabe quem é esse daqui? E o nome dele é Brito Júnior, e você sabe de quem que é o irmão? O Fábio Júnior, eles têm o mesmo sobrenome. Ah, desculpa, gente, desculpa. Mas o Brito Júnior tem um recado pra vocês, vamos ver o que ele fala. Os peões se esbaldaram numa festa na fábrica de brinquedos da Fazenda. É festa? A gente gosta de festa! Na fábrica de brinquedos, olha só, todo mundo se vestindo, o Léo de Calpausa. Eu olho o Robson Caetano assim, eu não sei que brinquedo que ele é. Será que ele é um boneco de um soldado inglês ou ele é um Chuck Norris Black Power? Porque parece um bigode loiro com cabelo... Solta, gente, isso aqui é muito louco. E aí, ó, todo mundo se preparando. Ó, um Pepe Nenê. Volta, olha o Marlos. O Marlos parece uma versão baixo orçamento do Brad Pitt. Sabe, aquelas coisas que eu falo, se o Brad Pitt trabalhasse na Record, ele ia ser assim. E aí, olha só, eles vão indo pra festa. Todos eles fazem aí um chameguinho, quemfetão. E repara que o Roy, no momento que ele entra, ele entra fazendo a dança da aeromoça. Saída de emergência nas laterais e ele vai continuar. E o Léo Rodrigues, gente, comprou o carro do Nestor. O que que tá acontecendo? O Nestor parou o carrinho dele na Barra Funda. E aqui, ó, levaram embora pra Fazenda. Tá aí tu, Nestor. Acionou o seguro e tudo, tá lá aí tu. E o Léo Rodrigues brincando com o carro do anão. Pausa, gente, na boa, volta aqui. Vamos analisar o Roy. Porque, juro, a produção da festa é incrível. É muito real o que bota lá pra fazer um cenário desse. É inacreditável, não é verdade? Mas acabou o dinheiro pras fantasião. Olha o bigode do Roy. Super Mario tem um bigode desse por acaso, meu Jesus? Exatamente, esse é o bigodão do Super Mario. Isso aqui ele tá mais pra um super porteiro. E aí eles vão se preparar pra uma foto. E aí olha o que vai acontecer na foto justo com o Pablo, com o Felipe Campos. Pausa, separa, volta um pouquinho. O macaquinho estava na mão dele. Aí o pequeno macaquinho cai, olha o que acontece. Coitado desse animal, ele é chutado, esbicado, pisado. E aí olha a cara dele, meu Deus, por que o macaco justo no meu pé? E ele tenta pular, mas o macaco se agarra no pé dele. O macaco estragou a foto pro Felipe Campos. Solta, aí no final ele dá uma bica. Sai daqui! E aí pausa, olha que foto bonita. Morreu. O BH tá desfalecido, isso é como alcoólico. Criança na festa, né, meu Deus? Não dera óculos pro menino. Desfaleceu aqui, ó. Solta. E aí, meu Deus? Puxa, Miss Brasil, pra dar um afago no urso. E o Léo tá sempre nos lugares, pausa, empalhado. Juro, ele já viu pessoas brigando e ele não se mexe. Aí ele vê pessoas gratinando e ele não se mexe. Eu tô seriamente preocupado com o Léo. Ele foi picado por aquela mosca africana que faz as pessoas dormir. E aí a pegada foi tão boa, ó, que a Miss Pausa saiu se abanando. Só que você não sabe se ela tá se abanando porque o Marlos tem uma pegada quente ou se ele bufou, né? E ela tá saindo assim, ó. Pelo amor de Deus. Imagina. E aí, gente? Vale lembrar que Marlos e a Miss ainda não se pegavam. Mas foi a primeira festa que eles ficaram. Faz um pedido. Ela, você não vai cumprir o pedido. Olha o dia dos milagres. Aí ela fez um pedido, ó. E aí, pilim, 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 vira homem. E foi o pedido dela. E ele até agora não fez nada, né? Vira homem, pelo amor de Deus, me pega. Aí, ó. Ó, funcionou o pedido. O Marlos, mesmo sem... Ó, pausa. Mas você vê que mesmo tendo feito o pedido, ela tá com uma estrelinha de lantejoula batida na cabeça dele. Falando, me beija, me pega. Que coisa. Solta. E aí vai vir o momento da preparação. Eu adoro ver. E é muito engraçado das pessoas se chavecando na TV. Ó o momento da preparação. Pausa. Olha essa preparação. Vou umedecer os meus lábios porque eles vão entrar em ação. Não é verdade, meu Júlio? Eu faço isso sempre, meu Júlio. Eu, quando vou beijar a minha dama, eu normalmente faço assim, ó. Que é pra deixar as coisas mais... Ó, que bonito, meu Júlio. Você faz isso, por isso que você não tá namorando, né? Vamos lá. E aí, solta. De bigode... Loiro. E aí, ó. Esse é o primeiro edredom de mão. Porque as pessoas no reality show fazem edredom. As coisas embaixo de edredom, né? Eles fizeram edredom de mão. Se beijaram, ó. E aí ele dança. Ele fica feliz. Tá só conversando. E aí, ó. Miss entra saltitando. E aí ela pausa. Gente, não é boa. Uma mulher criada, depois que finalmente pega o homem que ela quer... Sabe o que ela faz, meuzinho? Nada. Ela segue a vida normal. Tipo, agora eu vou torcer ele. Ele me liga amanhã e tal, não sei o quê. Sabe o que a Miss faz? Solta. Ela pula nas camas em câmera lenta. Gente, ela consegue flutuar em câmera lenta em todas as camas. É uma imagem linda. Ela tá vestida de bela. E aí, pausa aí, pra você ver uma coisa. Sempre falam assim, né? Pô, o cara tá namorando, mudou, não é mais o mesmo. Gente, o Marlos, em cinco minutos... Solta, ó o que ele fez. Cinco minutos que a Miss chegou na vida dele, o cara já arrancou a barba, já tirou a peruta, ó. Outra pessoa. Depois fala que a mulher não muda os homens. Seu cabelo você vai pentear assim agora. Tipo, acabou a vida do cara. Acabou o futebol, a cerveja. Tá vendo isso? O que dá namorar a Miss? O Marlos vai padrinho num recipiente de vidro agora. Ele vai ficar do lado da azeitona. Sério? Tadinha. Pausa, eu vou explicar o que tá acontecendo. Babi Rossi chegou pra Sorvetão e falou, amiga, o Léo foi dormir. O Léo é o Léo Rodrigues, que ela já deu um beijinho, o outro tá querendo ficar com ele. Mas olha a reação. A Sorvetão, ela mora no filme dos Trapalhões até hoje, gente. Porque olha a reação dela depois que a Babi fala pra ela, ó. Solta. Sério? Isso não é uma reação da vida normal, né? Sério? Faltou o Zacarias correr lá atrás. Fiz a carença pra gente assim. Gente, o Léo Rodrigues foi dormir com uma paniquete, querendo pegar e pausa. Como isso pode acontecer? Isso é contra as leis do sertanejo universitário. Léo Rodrigues, você não é do Barabereda? Meu, Mariano, essa hora o Mariano tá batendo a cabeça na parede, gente. Lucas, Luco, bateu a pina na parede pra desmaiar e acordar só quando acabasse a fazenda. Aí está muito bravo com ele, meuzinho. Como é que o cara se nega a pegar uma paniquete? Como pode isso? Solta. É muito contra a lei dos... O sindicato dos sertanejos universitários vão revogar a sua licença, viu, Léo Rodrigues? Não vai poder cantar mais não. Não pode. É contra a lei dos sertanejos universitários. A festa vai rolando, meuzinho, e aí a certa hora da noite a equipe que tem que ir pra roça tem que descer lá pra baixo, certo? Olha o que a Sorbetão fala. Cuidado, não beija muito a lhama, porque senão ela apaixona. Pausa, é isso que dá deixar uma paniquete sem pegação, meuzinho. A Sorbetão fala, não beija muito a lhama, senão ela apaixona. E aí a gente sabe que a Babi Rossi não tá bem, porque olha qual é a resposta dela. Solta. Tá. 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 Tipo, ela considerou de verdade. Ela pensou e falou, tá bom, não vou beijar muito a lhama. Sai. Mentira, cara. Pausa. A Babi Rossi aqui, ela personifica o bêbado chato. Tem três pessoas andando com ela, ela tenta abraçar as três, ó, pausa. E as três não abraçam ela, fala, sai, sai, sai. E aí, na cena seguinte, ela ganha o troféu brear cada noite, porque ela faz o que ninguém gosta que um bêbado faça. Solta. Tá, negão. Uhul. Olha a sua, olha a sua. Essa cena é muito boa, gente. Ela tenta pular em cima do Robson, tá tão bêbado, não se segura, cai, ela cai de cabeça no chão, olha isso, ó. Pé, você viu a cabeça? A cabeça rachou o coco, gente. Pelo amor de Deus. E aí, o que é pior de tudo, o Robson levanta e fala, deixa ela aí, ó. Ó, também ajuda ela. Deixa ela, deixa ela, coitada menina, rolando, tentando levantar, deixa ela. E lá vai, Babi Bêbada e Miss Brasil, pro celeiro. E elas veem as lhamas. Não beijo na boca, está necessitado de beijo na boca. As lhamas, ó, a Miss Brasil e a Babi Rocha estão dando beijinho na boca da lhama. Marlos, você tem um corpo de lhama, isso é muito estranho, isso é estranho demais. E a Babi Rocha está beijando a lhama, sabe por quê? Mostra o Léo Rodrigues. Porque Léo Rodrigues está dormindo, isso revolta geral a nação. Gente, bota uma foto da Babi Rocha aí, por favor. E o Léo Rodrigues não quis pegar, ele não quis dar o barabereiro, ele quis dormir. Gente, pode uma coisa dessa, meuzinho? Pode isso. Gente, o universo do sertanejo universitário está em luto. Perderam o Léo Rodrigues. Estou levando, para, que é a última vez que se pegou a casa disso. Vem, Babi, troca de roupa. Gente, eu não pedi escutar música ali fora, vamos? Vamos escutar música ali fora? Gente, vamos por mim? Vocês confiram? Não. Eu adoro. Essa conversa foi maravilhosa. Eu vou ouvir de novo essa conversa, porque mostra a credibilidade zero que um bêbado tem. Solta. Vocês confiram? Não. Vamos por mim, se confiram, não. Sabe por que o Pepe e o Nenê estão tão bravos assim, meuzinho? Porque elas vão dormir aonde? Cadê o Pepe e o Nenê? Pepe e o Nenê? Vai dormir aonde? E o Nenê? Ah, meu Deus, eu acredito. Pausa. Essa é a frase que resume. Amiga, o Léo foi dormir. Uma salva de palmas para o Léo Rodrigues e ele morreu, eu acho. Que homem tem Babi Rossi na querência que vai dormir? Ele deve estar doente, gente. Chama o médico. Chama o Clébis. E aí, senhoras e senhores, Andréia Sorvetão faz o que ela viu a vida inteira a pequena Xuxa fazer. Mandar um recado para as crianças. Solta. Feliz dia das crianças Brasil, feliz das crianças mundo. Pausa. Tudo bem, até aí legal, mas sabe como é que são as crianças da fazenda? Olha como é que elas estão. Solta. Na me chuta. Pausa. Bêbadas? Bêbadas? A menina está vestida de mini. Deitada no chão, passa o príncipe da Monster High e ela fala o quê? Não me chuta. Pausa. Não me chuta. Qual o parâmetro de relacionamento entre ser humano que essa menina tem? Nunca me passaria pela cabeça pedir para eu não me chuta. Se você pede para alguém, no mínimo, você já foi chutado alguma vez, na verdade. E o DH não sabe onde ele está, gente. Ele não sabe o nome dele. Nem eu. Porque o DH é o nome de... Gente, eu não sei como ele chama. Daniel Henrique? Eu não sei. Solta. Me ajuda a levantar. Me ajuda a levantar. Ah, legal. Ela não consegue levantar. Parece a orca encalhada na praia. Índia, eu quero caçar. Uma salva de palmas para Lorena Bueri, fazendo uma excelente interpretação de uma índia. Eu acho que ela quis falar caçar, mas é a índia do SBT, então é da Televisa. Então é caçar, eu quero caçar, caçar. Solta aqui de novo. Índia, eu quero caçar. Uma pausa. Normalmente, se eu estou fazendo isso em frente a um espelho, me cai um senso de ridículo e eu paro. Ela não, ela gosta. Ela olha, gosta tanto que sai fazendo... Da boca, ó. Solta. Eu quero caçar. Pausa, e no início, o que aconteceu com as crianças? Eu estava olhando a Lorena, eu não vi as crianças aqui. O DH foi ajudar a Bruninha a levantar e só mudou a posição do tapote. Eu gosto dessas crianças, gente. Eu entendi o telefone. Pausa. Não, agora... 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 Desculpa o palavreado, gente, mas... A Bruna Tang pegou um sapato e está fingindo que é um telefone. Imagina o desespero dessa pessoa. Ela precisa ligar para o disco de amizade. Ela precisa arrumar uma balada para ir, alguma coisa. Solta. Eu entendi o telefone. Sabe o que é pior? É que no telefonema imaginário não atendem. Pausa. Isso é o auge da depressão. Porque na sua imaginação tudo pode acontecer. E na imaginação dela, ninguém atende o telefone. Que tristeza, né? É o auge da depressão isso, gente. Pelo amor de Deus, solta. Olha a criança, subiu no puleiro. Cara, sou verdadeira. Desce daí. Sou verdadeira. É, fala. Eu acho que vou começar a chamar o DH para vir nesse programa, mas ele tem que estar bêbado antes. Doce e amargo ao mesmo tempo. Não, você é cavalo. Ai, idiota. Isso foi sensacional. Volta aqui. O DH vai falar com a Bruninha com uma frase da música dela e ela não percebe. Sou um chocolate doce e amargo ao mesmo tempo. Não, você é cavalo. Ai, idiota. Está imitando minha música, né? Pausa. Eu acho que a Bruninha está um tempo sem fazer show, né? Porque ela não está lembrando direito a letra da música dela, né? Ah, não. Você é cavalo. Epa. Você está usando minha música, é? Você é amargo ao mesmo tempo. Não, você é cavalo. Ai, idiota. Está imitando minha música, né? E o DH está tão legal, meuzinho, que ele pega, ó, pausa, ele pega a varinha e vira um cupidinho, vai atrás de Elô. Só que ele é um cupido do c... Porque olha só o que ele deseja para Elô, solta. Vai dormir, Wi-Fi. Wi-Fi? Vai virar a mulher do Oscar. E aí, meuzinho. E aí, meuzinho, a gente chega para uma cena ápice onde o DH está realmente ganhando um papel de protagonista nessa festa. Porque a Bruninha chega e fala, eu estou carente. E olha o que ele responde. Solta. Estou carente. Quantos que você pesa, Bruninha? Você teve uma atração... 57. 57? 57 eu acho que eu aguento. Não aguento nada, mas velho. Ele falou que 27 anos já é velho. Pausa. Gente, alguém tem que ter uma conversa com o DH, porque homem que é homem, antes de carregar uma mulher no colo, não pergunta quanto ela pesa. Ele perguntou para ela quanto ela pesava para ver se ele aguentava carregar no colo. E olha como ele fez cálculo. Volta aqui, ó. 57. Olha ele. 57. 57 eu acho que eu aguento. Pausa. Ele deve ter lembrado ele na academia, supinando, 57. Gente, o DH não poderia ir para a guerra. Está no meio do bombardeio, mano. Ah, tomou um tiro, caiu no chão. Aí ele tem que ajudar o cara. Ele, ó, quanto você pesa, caramba? Quem está aqui no Rio? Quem está não? Espera aí, deixa eu achar outro aqui. Quanto você pesa? Você pesa que eu... Ah, 57? Ah, 57. A guerra aconteceu. É, acho que eu posso, acho que eu consigo. Gente, você não pergunta o peso de uma pessoa antes de carregar ela no colo. Você carrega. Se quebrar a lombar, você vai no quiroprata depois. Principalmente se for mulher. Você não dá uma deixa dessa, né, minha irmã? Você carrega, trava a lombar, quebra o joelho, mas carrega. E não vai perguntar o peso dela, né? Solta, que criança. Não aguenta nada, é mó velho. Falou que 27 anos já é velho. Lá vai ele, ó, com o pijaminha da Hello Kitty. É do Leipzig o pijama dele. Viu? Deixa eu ir. Ei, ei. Ai, eu não queria vir pra minha cama. Pausa. Foi um mega sinal pro DH. Isso. Eu não queria vir pra minha cama. E lá volta ele com o seu pijaminha colorido pra cama dele. Sabe por quê, meuzinho? Porque ele é brasileiro. Se fosse o Mick Jagger, ele ia ter ido no pelo feito filho, já. Não tava nem aí, né? Eu também tô pensando um pouquinho. Mas tipo assim, a necessidade fala alto, né? É. Dá vontade, dá uma... Como é que diz assim? Uma... Pausa. Eloísa está conversando com o Bruninha sobre a carência afetiva. E a Eloísa... Eu fiz a pausa pra vocês, porque vai vir um negócio bom. E a Eloísa fala, é realmente dá vontade de dar uma... Como é que se diz? Como é que se diz, hein, Elo? Solta. Massageada no atraso. Massageada no atraso. Dá vontade de dar uma massageada no atraso. O que que é isso, né? Não faz sentido isso, mas... É... Até que faz, né? Você parar pra pensar um pouquinho... É... Para, 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 senhoras e senhores! Agora é o momento ápice. É o momento que eu levanto o meu taco e falo... Eu não sei exatamente o que eu falo, mas eu gostaria de falar que é o momento das cenas proibidas de Lorena Brouwery. Porque, juro, se tudo que ela fez foi pro ar e foi, tipo, aprovado, imagina as cenas que não foram aprovadas. Esse é um momento épico. Porque Lorena, ela merecia a sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. Porque tem muita gente lá sentada, uns mano velho lá, que não tem frases que entraram pra humanidade. Não são frases populares como... O amor é o fogo que arde sem se ver. Que é uma frase cantada, uma frase que todo mundo conhece. Não é um... Ser ou não sereis a questão. Não é nenhum, tira a calça jeans, bota o fio dental, garota, você é sensacional. Não são... Gente, a Academia Brasileira de Letras tem muito a aprender com Lorena Brouwery. Que numa simples bebedeira, conseguiu imortalizar a fábula das duas gêmeas. Chamadas de uma que não tinham onde dormir. Pepe e neném, vai dormir aonde? E neném? E é com muito orgulho que vamos às cenas proibidas dela. Meu Deus. Lorena Brouwery, a musa do Brasileirão. E os manos da Academia Brasileira de Letras vão me odiar, nunca vão me chamar pro bingo, não. É verdade, mas nessa hora eles já estão todos dormindo, gente. Juro, amanhã eu começo a andar das cinco e meia da manhã. É hora do passeio. Não tem mais ninguém da Academia Brasileira de Letras acordado nessa hora. Poderam falar. Eles vão gostar de mim. Eu falo que é mentira se alguém contar pra eles. Senhoras e senhores, se liguem só na primeira cena da Lorena. É uma cena maravilhosa. É uma cena que me dá vontade de gravar isso e mandar pra Marte. Porque se os marcianos precisam de contato com a gente, que seja um contato como esse. Pra eles verem como a gente é legal. Elas estão na festa. E aí, ouve o que a Lorena vai falar, ó. Solta aí. Deu uma fincada no meu coração. Será que é um gás? Pausa. Deu uma fincada no meu coração. Será que é um gás? Que isso. E aí a gente pensa, essa é a mina que a gente gosta. Essa é a mina treta que a gente aprendeu a amar. Porque se fosse a Miss Brasil, ela falaria, gente, senti uma pontada no meu coração. Será que é amor? Ou então seria assim, gente, eu senti uma pontada no meu coração. Será que aconteceu alguma coisa com o Marlos? Ou se fosse Pepe Nenê, eu ia falar, gente, senti uma pontada no meu coração. Será que a gente vai ter onde dormir? Mas não. Com a Lorena Brouwery, é gás. Eu adoro isso. É um gás. Porque é um, mas são várias bolas juntas de gás. Então é um gás. Ela pergunta pra Bruna Tang e olha a dica da Bruna Tang, hein? Solta. Faz assim, ó. Libera. Pausa. Gente, tá boa. Eu sou homem. Homem, normalmente, é um bom expert em relação a flatos. Isso não libera flatos. Isso não... Mostra o que libera flatos, meuzinho. Isso aqui chama assim, ó. Ar ruim sai, ar bom entra. Ar ruim sai, ar bom entra. Ar ruim sai. Nossa, magra. Gente, isso aqui é tiro e queda. Isso aqui é impressionante. Se ela tivesse... Nossa, Mionzinho. Você almoçou salmão? É, salmão. Nossa, que coisa podre. Com brócolis, né? Muito bonito. Agora, o mais legal é isso. Ela realmente faz. Libera. Meio caindo de bêbada. É quase fazer um 4 pra soltar pum. E aí Bruna Tang, que também deveria estar com um pouquinho de gás, já manda a versão dupla, ó. Porque a versão dupla também é muito potente. Quer ver, ó? Tô aqui, Mionzinho. Já pousei, já pousei. É, foi uma leve bufa essa. Foi um flatinho. Um flato rápido. Agora, o que é mais interessante é que na fazenda nós temos uma expert. E a Lorena não foi pedir ajuda pra expert. Sabe quem que é? Mostra aí. Essa cena estava só no R7, Mionzinho. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A Babi Rossi já dá todas as dicas que um pequeno pum ia sair. E quando você tá com aquela vontade, Mionzinho, de liberar a ventania, você se contrai. É uma coisa estranha. Você contorce. Olha como ela segura fixamente o seu shaker de proteína. Ela está concentrada. Agora, a prova principal é quando mandar soltar, olhem o pé dela, ó. Solta. O pé tá de... Ela tá tendo que fechar, ó. Tá tendo que fechar. A Bruna começa a cantar e a gente só sabe que ela flatulou pela reação da Paquita, ó. Você te amou. Como a brisa da manhã, assim, você chega. Putz, putz, grilo. E ela, uh, meu Deus. Cara, foi uma bufona. Mas, na verdade, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Pausa aí, ó. A Paquita ficou doida. Eu nunca vi pum, gente. A Xuxa não solta, pum, gente. Pum, pum, de verdade. Pum tem na Rede Record. Na Globo não tem pum, Mionzinho. Agora, o mais bonito de se perceber, sabe qual que é? É que não é uma bufa qualquer. É uma bufa poética, Mionzinho. Repara. O sistema digestivo de Babi Rossi escutou a música, Mionzinho. E simplesmente se deixou levar. Volta e presta atenção na letra da música que a Bruninha tava cantando. A coração da gente quando... Repara a frase que ela fala. A gente tava cantando junto com você. Antes da bufa sair. Como a brisa da manhã, assim, você chegou. Putz. Como a brisa da manhã, você chegou. Nessa próxima cena proibida, Lorena Brouwery está ali. Ela está fazendo um lounge. Ela está relaxando na casa da árvore, que é onde se juntam as pessoas... Que isso, gente? São as pessoas do mal, Mionzinho da Fazenda. Tem dois times. O time do amor e o time... São as pessoas do mal, exatamente. Ela tá lá em cima. E aí, olha o que acontece. Ela tem visão além do alcance, Lorena Brouwery. Solta aí, ó. Tá dando trabalho, né, minha filha? Ouve. Ah! Ah! Que bicho é aquele? É um peixe! É um jacaré! Pausa! Eu não tô lá, mas eu aposto um milhão de reais que não é um jacaré. Como é que vai ter um jacaré em tu, gente? Só se o jacaré for sabendo de um búfalo e resolveu... E lá resgatar ele, que nem no Madagascar. Pô, tem um búfalo em tu! Vamos salvar nosso amigo, gente! E aí o jacaré foi... Foi nadando e foi... Cadê o búfalo que eu vou salvar o búfalo? Porque, gente, vamos combinar? Que sacanagem com esse búfalo, né? Puseram uma peruca nele. Ele tá parecendo um Gugu Liberato. Meu filho, né? E colocaram ele no meio de tu. Se tiver um jacaré, só falta aparecer o Liger. Lembra do Liger, meu Deus? O Ebo... Os caras... A gente acha que a gente é estranho, né? Nos Estados Unidos, os caras fecharam numa jaula. Um tigre e um leão e falaram, aê! Tocaram o Marvin Gaye pra eles, botaram um vinho e falaram, cruza pra gente ver o que que dá. Nasceu um bicho muito grande que a gente viu num parque lá em Orlando que se chama Liger, que é leão com tigre. É estupidamente grande. Só falta aparecer um Liger na fazenda, né, Mionzinho? Mas não. Não tem Liger. Mas, segundo Lorena, tem jacaré. Vamos ver o que é o jacaré? Solta. É um jacaré! Aonde? Olha aqui, olha aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Fica olhando. Mas tá subindo? Não. Opa! Minha gente, volta aqui. Vocês viram o bichinho aqui, ó? Um jacaré! Mas ele era muito grande. Se fosse um jacaré, tinha uma paquita menos no mundo, gente. Aliás, vamos ver o que aconteceu com a paquita? Porque tem uma paquita aqui tomando sol, ela tá no olho do furacão. Um jacaré tá bem do lado. Imagina a Lorena, se ela fosse pro parque dos dinossauros, se ela viu uma bereba desse tamanho e achou que era um jacaré, imagina se acabou com havendo um dinossauro de verdade. Ela vai... É o Godzilla! Solta que eu quero ver se a paquita sobrevive. Olha o jacaré. Tá, mãe, que noja! Olha o tamanho! O lagarto! Que noja! É normal, gente. Pausa. Agora a sorveteou a paquita, ela tem um momento de dúvida. Gente, será que eu corro pela minha vida ou será que eu pago um topless? Eu não sei o que eu faço. Eu seguro o meu mamar, eu corro, eu amarro o meu biquíni, porque tem um jacaré aqui! Eu não sei o que eu faço. Essa hora corre. De mamar de fora, porque a gente corre pela vida. Eu preferia sobreviver pelado do que morrer de biquíni. Não é verdade? Faz sentido. Aí, acertei, tá vendo? Sobe. Nada, tudo é lógica, gente. Tudo é uma questão de lógica. Ah, cobra! Que noja! Pausa, por que ela dobra a perna pra cima? É pra dar um... Ah, tava amarrando. Um pinto aqui. Ih, eu vou amarrar aqui, ó. Ih, é. Isso aqui é velho, né? Menina na praia não faz isso, menina jovem, né? É, os anos passam. Sobe. Olha a cara dela. Que noja! Que carinha! É um calango! É um calango! Cuidado! Olha isso! Ai, que nojo! O Roy saiu correndo ali, ó. Gente, lembre que se você precisa de um menudo pra salvar sua vida, é porque você precisa de mais amizades. Solta! O que a gente acabou de ser transportado pros anos 80. É um menudo salvando uma paquita de um dinossauro. É o filme do Didi. Cadê o Didi, o Dedé e o Mussum aqui, o Zacarias? Cadê o Didi? Cadê o Didi? Onde eles vão pra... Piscite! Fui eu que lancei o jacaré, piscite! Não é verdade? Um menudo salvando o mundo do dinossauro. Deixa ele, não faz mal pra ninguém. O Natan que falou uma parada dentro, mas Lorena complementa, ó. Eu vi o rabo, eu achei que era um jacaré. Ué, que aqui tem umas frestas. Pausa! Era um jacaré porque tem umas frestas? O que que é fresta? Eu acho que quando você deixa a janela um pouquinho aberta, entra uma luzinha pela fresta, né? Será que ela achou que... Lorena, tá tudo legal com você? O que são frestas num réptil? Para! Que essa frase pra ser proibida é sensacional. Vocês tem que prestar atenção com o ouvido, tá? Coloca o seu ouvido bem perto da televisão e ouçam essa pérola que Lorena vai soltar. Solta! Gostaria muito de ficar até 14, 15. Pausa! Gente, eu acho que é a décima vez que ela fala que ela queria ficar até 14. Imagina ela entrando no elevador, meuzinho, chegando pra sensorista e falando assim, por favor, me leva até o 14. A sensorista assustada fala, senhora, não temos esse andar. Aí ela responde, tudo bem, me leva até o 13 que eu vou o resto de escada. Ah, é uma piada nova de salão! E sabe quem fez? Sabe quem fez? Ele... Diretamente de Brasília, pra dança da vassoura, a dança da vassoura, a dança da vassoura de 3 metros de altura. Ele não para! Ele fez uma piada de salão! Ele é o Tiagones! E vocês sigam ele no... Como chama aquele negócio? Twitter, arroba Tiagones. E podem xingar ele, ele que inventou essa piada aí e ele queria muito que eu contasse. Ele falou, se você não contar, o Carlos Alberto vai fazer lá na praça. É piada de salão, gente. Olha só como ele é alto e feliz. Pronto, acabou o Tiagones. Pode ir embora. Senhoras e senhores, quando vocês veem essa pequena imagem, o que você pensa? O que você pensa que tá acontecendo? Abdominal, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. É uma nova técnica que já é moda nas academias, graças a Lorena Bruery. Isso aí chama, Miozinho, aqua abdominal. Solta, olha o que ela tá fazendo. O que ela tá fazendo, gente? É difícil demais. É um abdominal na água. E aí você pergunta, será que isso funciona? Funciona. Pausa, sabe por quê? Porque o verdadeiro objetivo, Miozinho, sabe o que que é? É resolver o problema que Lorena tem há muito tempo. É liberar gases. Ela tá fazendo ar ruim, sai, ar bom, entra. Essas bolinhas aqui não são abdominais. Essas bolinhas são ó... Não, gente. São bufinhas. Esse é o Flato Fitness. É uma nova forma de treinar. É, os times treinados já estão tudo fazendo. Você come albumina, whey protein. Aí faz um agachamento com um litro pra cima. Faz uma remada lateral com um sopro de vento do sul. Aí faz, sabe o que mais, meu Deus? Faz um supino reto com rajada de baixo. Gente, como é que faz pra respirar nessa academia? Você treina em apneia. Você pega o ar assim, ó. Corre, treina sem respirar. Essa é a nova técnica de treino de Lorena Brueri. Solta aí, ó. Vamos ver. Já vem com peso, né? É uma amazão. Ela já tem o peso, ó. Ela não precisa pegar a milha. Gente do céu, tem o quê? Um quilo cada aí, abdominal e dois quilos. Já é um bom treino. Isso aí foi aprovado lá pela instituição do abdominal. Senhoras e senhores, tenham medo agora. Tenham medo. Cara de medo, meuzinho. Aqui perto as pessoas assim, ó. Não, não. Olha meu olho de medo, ó. Um fica menor que o outro. Gente, dá um pouco de medo essa cena, ó. Olha o que o Diego Cristo vai falar pra Lorena. É inacreditável. Solta. Eu te dei um passe de madrugada você dormindo. O quê? Pausa. Gente, já é sinistraça essa frase. Normal, estão ali cozinhando e falam assim, ó. Te dei um passe aí essa madrugada enquanto você estava dormindo. Eu já ia falar, caraca. Será que o mano fechou meu chakra? Ele fez o quê comigo, gente? Será que ele roubou o meu rim, minha alma? O que será que aconteceu comigo? Será que tem pessoas ao meu redor? O que está acontecendo? Eu já ficaria com bastante medo disso. Mas vamos ver a reação dela. É muito boa a pergunta que ela faz, ó. Solta. Te dei um passe. O que é esse passe? Pausa. O que é isso, um passe? É um passe de ônibus? Será que é um passe de trivela pro Neymar, pro mano, fazer o gol? Que passe é esse? Ele vai explicar, ó. Solta. Um passe de luz. Pra abrir teus caminhos. Pra se dar paz. Pra se dar atenção. Pra se dar um pouco, pra se dar um pouco, pra te proteger. Pausa. Pelo que a gente viu que aconteceu depois, não funcionou muito, né? Não deu paz, não deu tranquilo. Então, deu um passe de luz. Não usa assim muita não, né? É verdade, meu Deus? Não é, mas vamos ver como é que continua. Solta. Eu vi um negócio acima de você na cama. Que negócio? Um espírito brincalhão. Ah, sabe? Eu saia correndo. Eu bati o sino e falava, me tira daqui. Tem um espírito brincalhão em cima de mim. Como é que... Gente, eu não sei o que eu ia fazer nesse momento. Eu ia ter muito medo. Porque quando ele fala, tem espírito, que tipo de brincadeira... Que brincalhão. Ele tá brincando o quê? É tipo imagem em ação? Ou é tipo, corra pela sua vida? Que tipo de brincadeira a gente tá fazendo, não é verdade, meu Deus? Aí ele vai explicar. E quem vai explicar é o Marlos. Eu amo essa... Eu amo o que vai acontecer agora, ó. Ouve, solta. E o Marlos escutou no ouvido dele assim, ó. Ah, ah... Eu acho que a brincadeira aí desse espírito brincalhão... Ela é tipo, mostra o senhor que eu mostro o meu, né, meu Deus? Porque o espírito brincalhão que chega no ouvido dele e fica... Ah, ah, tá brincando do quê? E o V é meio esquisito, né? E nem dá para que tava montado na lorida. E... Solta. Olha a cara dela. Esquisito. Esquisito. Muito estranho. Ah, mas eu não duvido de nada. Hã? Nem duvido, porque o Felipe é o maior esquisito. Ele fica olhando para mim, esquisito. Pausa. E aí ela fala, não duvido nada, porque o Felipe fica me olhando o maior esquisito. Cara, o Diego, o Cristo dá um passe. O Marlos ouve gemidos. E o esquisito é o Felipe, que tá dormindo. Ó, pode parar. Para agora isso daqui. Meuzinho, tem que parar. Porque às vezes na vida a gente tem coisas importantes que a gente tem que dividir com as pessoas. Para, para, para. Isso é uma verdade. Este moço acabou de falar uma verdade muito bonita. Preste atenção. Para, 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 para o coração.